Transgabardo está contratando motoristas carreteiros em Porto Real, no Rio de Janeiro. A empresa Transportes Gabardo, fundada no ano de 1982 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acaba de anunciar abertura de vagas para motoristas carreteiros cegonheiros para a cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro. A empresa precisa de profissionais com carteira nacional de habilitação na categoria E, disponibilidade para viagens e residência em Porto Real, no Rio de Janeiro. Os candidatos interessados deverão enviar os seus currículos no e-mail, que é o frota21.com.br, colocando no assunto motorista carreteiro. Gricamp Transportes fará seleção presencial exclusiva para mulheres motoristas. A empresa Gricamp Transportes, fundada na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, anuncia que fará a seleção presencial de motoristas carreteiras e de bitrem. As vagas são para o estado de São Paulo. Os requisitos pedidos são carteira nacional de habilitação na categoria E, experiência comprovada e residência em Arara, São Paulo. As candidatas interessadas deverão comparecer levando CNH, currículo e comprovante de experiência nos dias 8 e 13 de agosto, às 9 horas da manhã, no seguinte endereço. Rua Alcides Sotini, número 146, Distrito Industrial, Arara, São Paulo. Para dúvidas, entre em contato através do WhatsApp, número DDD1999305246 ou DDD1935465331. Martin Brauer está com vagas abertas para novos motoristas. A empresa Martin Brauer está realizando a contratação de motoristas de entrega e carreteiro nas cidades de Jundiaí, região Osasco, Jacareí, Guarulhos, São Paulo, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Curitiba, Paraná e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para as vagas é necessário ter habilitação nas categorias CD ou E, ensino fundamental completo, disponibilidade de horários para realizar viagens, bem como para realizar viagens com pernoite. Os candidatos interessados devem se cadastrar através do site, que é o HTTPS 2.2 barras Martin Brauer. Fiquem tranquilos que o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem vem chegando agora com vagas é a TW, que tem vagas para motoristas carreteiros em Curitiba, Paraná. A empresa TW Transportes, fundada no ano de 1966 na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Acabe de anunciar que está com vagas para motoristas carreteiros para a cidade de Curitiba, Paraná. As vagas também são para candidatos PCDs. É necessário ter carteira nacional de habilitação na categoria E, MOP atualizado, experiência comprovada, disponibilidade para viagens longas e residir em Curitiba, Paraná. Os interessados devem enviar os seus currículos através do WhatsApp número DDD 54-99175-6135. Del Poso Transportes tem vagas para novos motoristas carreteiros. A tão conhecida empresa Del Poso Transportes, fundada no ano de 1968, com sede na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, divulgou a abertura de 20 novas vagas para motoristas carreteiros, que sejam residentes no raio de 300 quilômetros de Ponta Grossa, Paraná, e Jundiaí, São Paulo, além de ter conhecimento de estradas nacionais. As informações foram enviadas pela própria Del Poso em suas redes sociais. Os requisitos pedidos são Carteira Nacional de Habilitação na categoria E, experiência com carreta e conhecimento em rotas e estradas nacionais, além de salário fixo mais benefício, diária para viagens, convênio CESC-Senate, plano, telefone com ligação ilimitada e internet com acesso a redes sociais. Os candidatos devem encaminhar os currículos através do e-mail que é o vagas arroba delposo ponto com ponto BR, destacando no título a vaga pretendida que é vaga motorista carreteiro, ou pelo WhatsApp número DDD 4299836-0909. Del Poso Transportes tem vagas para novos motoristas carreteiros. São 20 novas vagas para motoristas carreteiros que sejam residentes no raio de até 300 quilômetros de Ponta Grossa, Paraná e Jundiaí, São Paulo e ter conhecimento de estradas nacionais. Agora é a hora dos recados e já já continuamos com vagas de empregos para motoristas. Bom, desde já peço a todos que se inscrevam no canal, clicando aqui embaixo no botão inscrever-se. Peço também que não se esqueçam de clicar no joinha para que os nossos vídeos e o canal cheguem no maior número de pessoas possível. Não se esquecendo também de ativar o sininho para que recebam as notificações de vídeos novos que podem acontecer a qualquer momento. É super importante que vocês ativem o sininho porque a qualquer momento nós podemos chegar com novas divulgações de vagas de empregos. Lembrando ainda que eu peço desde já que vocês rolem para cima e olhem vídeos antigos porque nessa semana que passou nós tivemos mais de 350 vagas de empregos para motoristas. Teve uma empresa que tinha mais de 200 vagas para motoristas. Então, assim que vocês assistirem esse vídeo, rolem para cima e olhem os vídeos antigos porque vocês verão essas vagas. Beleza? Então é isso. Agora eu vou hidratar e vocês aproveitem e se inscrevam em nosso canal. Beleza? Só um minuto. Seguindo com vagas para motoristas, Jaloto Transportes está contratando novos motoristas carreteiros Saider. A empresa Jaloto Transportes, fundada no ano de 1981 na cidade de Maringá, no Paraná, acaba de anunciar também a abertura de 20 vagas para motoristas carreteiros Saider. As informações foram enviadas pela própria empresa Jaloto Transportes em suas redes sociais. Os requisitos para as vagas são Carteira Nacional de Habilitação na categoria EAR na CNH, curso do MOP atualizado e experiência comprovada. Os benefícios da empresa são Unimed com co-participação, convênio com o SESC Senat para toda a família, com atendimento de fisioterapia, nutricionista, odontologia, ortodontia, clínico geral, psicólogo, além de atividades esportivas e outros serviços que estejam disponíveis no SESC Senat da sua região. Os interessados devem enviar os seus currículos para a empresa através do WhatsApp número DDD44991471918 ou através do site que é HTTPS 2.2 barras jaloto.com.br Barra trabalho traço conosco Cordenonce É a empresa que fecha esse bloco de divulgação de vagas de empregos Cordenonce anuncia nova turma de escola para motoristas para outubro e novembro A empresa Cordenonce gestão de cargas, fundada no ano de 1982 na cidade de Chaxim, em Santa Catarina Anunciou a abertura de escola para motoristas para os meses de outubro e novembro na cidade de Chaxim, no estado de Santa Catarina Os requisitos obrigatórios para participar são Carteira Nacional de Habilitação na categoria E e curso MOP atualizado Os candidatos interessados devem se candidatar através do link que estará disponibilizado aqui embaixo na descrição do vídeo Então é isso amigos e amigas do nosso canal Geraldo Costa O canal de divulgação de vagas de empregos para motoristas Essas foram as divulgações Espero poder estar ajudando o maior número de pessoas possível A conquistarem uma vaga no mercado de trabalho Ou a retornarem para o mesmo Mais uma vez eu friso que vocês deverão olhar os vídeos antigos Porque temos muitas outras vagas de empregos E algumas delas podem se encaixar no seu currículo Beleza? Então é isso Um forte abraço a todos vocês Boa sorte no processo seletivo Até a próxima Ad sumus